Cor Já Olá, salve, salve, eu sou o Domício Grilo e começando mais um Cor Já E hoje pra falar de um lançamento que demorou um pouco pra chegar aqui no Brasil Tô falando da HQ, da revista Silenciadora Aqui está a Silenciadora E quem é a Silenciadora? Dentro desse universo da DC Comics é a Glória Ventura Ela é uma assassina do grupo Leviatã Um grupo do submundo que quer transformar a ordem mundial Essa ordem mundial que, segundo eles, está corrompida pela religião, pelo sistema financeiro capitalista E também pela politicagem Então eles querem transformar, revolucionar essa ordem Só que de uma maneira um fiasmeio torto, assim, podemos dizer E a Glória, a Silenciadora, é uma das principais assassinas desse grupo O grande mérito dela, além do seu treinamento e todo o aparato tecnológico Que essa organização do submundo lhe fornece Ela tem o poder de criar uma zona de silêncio Então pra quem quer fazer, cometer crimes e fazer esses assassinatos Entrar e sair de cena sem ser visto Perfeito O que que acontece? Acontece que ela quer sair desse grupo E esse grupo é dominado, esse grupo é chefiado, é comandado por outra mulher Então a gente tem, nessa revista aqui, duas mulheres muito fortes Que essa outra mulher, essa segunda mulher, que é a protagonista dessa revista aqui É a Talia Augusto Bom, a Talia já é conhecida do universo DC Principalmente pra quem conhece ali o universo Batman Bom, resumindo A Talia é filha do cara responsável por treinar o Batman E, inclusive, no universo cinematográfico do Batman Já foi, já apareceu, já foi apresentada essa organização O pai da Talia, inclusive A Talia no universo cinematográfico do Christian Bale Onde o Christian Bale interpretou o Batman A Talia também, no universo dos quadrinhos e das animações da DC Tem um envolvimento com o Batman, inclusive, maior Acaba tendo um filho com o Batman Esse filho dela e do Batman Acaba vindo a ser o Robin em algum momento também Porque o Robin acaba O antigo Robin acaba Entrando numa carreira solo Virando asa noturna E um momento a dupla se recompõe com pai e filho Que meio, né? O Batman e o filho do Batman ali Que também é filho da Talia O que é legal dessa revista aqui Que todos esses referenciais masculinos da Talia Somem nessa história aqui É a Talia mostrando o quanto ela é poderosa Comandando essa organização que é o Leviathan E tendo como braço direito Como sua aliada, sua principal assassina A Glória, a silenciadora Acontece que lá, mais adiante A Glória cansa disso tudo E quer sair da organização Quer viver uma outra vida A Talia acaba deixando com que ela saia desse submundo E ela começa a viver essa outra vida Essa vida dita normal Bom, o que acontece É que acaba rolando uma guerra interna Dentro do Leviathan E essa guerra chega até a Glória E a Talia, de novo, chega até a Glória E aí começa a desenrolar Essa série que foi lançada em setembro Desse ano, setembro de 2019 Aqui no Brasil Lá nos Estados Unidos Já está no número 18 A última vez que eu pesquisei Já estava no número 18 a revista Saindo em três encadernados Em três volumes Aqui a gente tem o volume 1 Com seis revistas E são duas histórias Divididas em três partes Lá nos Estados Unidos Já está no terceiro volume Com 18 revistas publicadas E a gente tem o Dan Abinett Responsável pelo roteiro E o John Romita Jr. Responsável pela arte E também tem o Victor Bognadrovic Bom, mais ou menos isso Responsável pelas artes também Cara, muito bem desenhada O John Romita dispensa comentários E é um roteiro bem bacana E outra coisa que tem de interessante Dentro desse universo aí Como eu falei Duas mulheres muito fortes E uma mulher negra Como protagonista Uma mulher negra De cabelos extremamente curtos Também uma mulher negra Fugindo Num padrão estético Que é interessante Mas também tem Uma explicação teórica Uma explicação prática Para os cabelos curtos Da silenciadora Que ao desenrolar da história Ela acaba trazendo Diferentemente de outras histórias De outros roteiros Que a gente vê as pessoas Saindo do submundo E o submundo Indo atrás Aquele passado Indo atrás Do personagem Matando a família toda Aí ele parte Para uma vingança Aqui é um pouco diferente O submundo Vai atrás Da glória A aventura Ou seja Da silenciadora E ela começa Numa Numa grande campanha De prevenção Que algo aconteça Com a sua família Então Toda a história Se desenrola Enquanto ela tenta Proteger a sua família Não é um sentimento De vingança E qual o encontro Também com outro personagem Bem conhecido Do universo DC Que é o Exterminador Exterminador também aparece Em uma das histórias Aqui rola Um embate Bem interessante Entre a silenciadora E o Exterminador Também teremos Por aqui Exterminador E silenciadora Bom Bem massa Espero que a Panini Dê um jeito De publicar rapidamente As outras histórias E não demore Tanto Para sair O volume 2 No vídeo Sobre o livro Marrom e Amarelo Eu mencionei Que o Paulo Scott Tinha sido editor Da Companhia das Letras Paulo Scott Nunca foi editor Da Companhia das Letras Errei Erramos É mais fácil dizer Que erramos Mesmo não tendo As pessoas Responsáveis Que a gente dilui o erro Mas na realidade Quem errou Fui eu mesmo Sozinho Certo? Obrigado Paulo Scott Pelo carinho E também por ter Prontamente Me corrigido Certo? Volto aí Em seguida Com mais Muita coisa aqui Para botar um pouco mais De cor nessa web Certo? Bora de mais cor Já!